Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso em Inglês Fácil. Eu sou Tiago Leonardo, o seu professor. Hoje aprenderemos sobre os pronouns, ou os pronomes. Começaremos a aula falando sobre os pronomes pessoais, ou personal pronouns. Mas antes, precisamos saber o que é um pronome. O pronome é uma palavra que substitui o substantivo, ou o nome. Pronome vem do latim, e significa pro, em lugar de, e nomen, nome. Ou seja, a palavra que fica no lugar do nome, ou, em outras palavras, do substantivo de uma frase. Falaremos sobre os pronomes pessoais. O que eu quero dizer quando eu digo pronomes pessoais, ou personal pronouns. São pronomes que se referem às pessoas que fazem parte de um discurso, ou de uma conversa. Começaremos então a conhecer the pronouns, os pronomes. O primeiro é... I... 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 I significa eu. You... You... You significa você. He... He... He significa ele. She... 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 She ... She significa ela. It... It... It significa ele, ou ela, ou isto. We, 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 significa nós. You, you, you também significa vocês. They, 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 significa eles ou elas. Percebeu que no inglês tudo é mais compacto e fácil de se aprender? Em português nós temos a separação dos pronomes de acordo com a sua quantidade. Assim também ocorre em inglês. Singular, quando eu falo de somente uma pessoa. Plural, quando eu falo de duas ou mais pessoas. Então temos singulares. I, you, he, she. E todos esses pronomes se referem a somente uma pessoa do discurso. Ou uma pessoa da conversa. Agora os pronomes pessoais no plural. Quando falamos de duas pessoas ou mais. We, you, they. Caso você tenha reparado, a palavra you significa você e vocês. É isso mesmo gente. You serve tanto para o singular quanto para o plural. Então, para que você possa saber quando you significa você. E quando you significa vocês. É necessário que você leia a frase completa. Caso a frase esteja falando de mais de duas pessoas. Então, you significará vocês. Se a frase estiver se referindo a somente uma pessoa. Então, significará você. Super fácil, né? Agora que sabemos a diferença entre plural e singular. Vamos falar de primeira, segunda e terceira pessoa. Numa conversa existem três tipos de pessoa. Indiferente ao número dessas pessoas que estiverem falando. Um é a primeira pessoa. A primeira pessoa é aquela que fala. A segunda pessoa é aquela com quem se fala. A terceira pessoa é aquela de quem se fala. Ou seja, agora nós estamos conversando eu e você. Eu falo com você. Eu sou a primeira pessoa. Você é a segunda. E de que nós estamos falando? Do inglês. Inglês é a terceira pessoa. Numa conversação, quase sempre haverá a conjugação dessas três pessoas. Indiferente do número de pessoas que estejam conversando. A primeira pessoa, aquela que fala. A segunda, aquela que escuta e também pode prestar a sua opinião. E a terceira, de quem nós falamos. Então, entendemos que as primeiras pessoas referentes aos pronomes são I e we. I no singular e we no plural. A segunda pessoa dá-se por you no singular e you no plural. Não se esqueça, you tem dois significados. Pode significar você ou vocês. Ou também vós. Então, nos resta a terceira pessoa. A terceira pessoa é de quem nós falamos. No singular. He, she, it no plural. They. Viu como é fácil? Reparem que a terceira pessoa, em português, é composta de duas palavras. Em inglês, é composta de três. Por quê? A terceira pessoa, que é de quem nós falamos, em português, é composta por ele e ela. E em inglês, é composta por três palavras. He, she, it. It, no caso, é utilizado somente para objetos, animais, seres inanimados e seres vivos. He, se refere a ele, ou seja, ao homem, ao sexo masculino. She, se refere a ela, ou ao sexo feminino. Sempre para seres humanos. Enquanto it irá se referir a um objeto, um animal, algo inanimado ou um ser vivo. Exemplo, quando eu quero dizer que o meu cachorro é ele, em português, eu não posso falar ele em inglês, utilizando he, mas devo usar it. O meu cachorro é it. A minha TV também é it. O céu é it. O computador é it. A flor é it. It pode significar ela, ou ele, ou isto. Seja bem cuidadoso. It é muito utilizado em músicas e também em frases. Não vai confundir. It jamais deve se referir a uma pessoa, a um ser humano. Agora, ouviremos uma música para exercitar o nosso conhecimento e saber se você é capaz de conhecer os pronomes pessoais em um texto e uma música. Ouviremos, então, a banda You say party, we say die Com a canção He, she, you, me, they, we, us, ok Pratique tudo o que você aprendeu E procure pelos pronomes pessoais Ouça a música E assim que ouvir um pronome pessoal Escreva no caderno Depois eu repetirei a música com a letra Aí então você irá descobrir Os seus erros e acertos Vamos lá? Música Ouviremos, então, a banda Ouviremos, então, a banda E aí, foi fácil? Acredito que você acertou quase todas, não é? Porque inglês é muito fácil E então, pratique isso Quando for ouvir uma música Comece a escrever as palavras que você conhece num papel Ou os pronomes que você conhece Ao ler um texto, grife os pronomes pessoais Assim, você vai ficar cada vez mais fera no assunto Até a nossa próxima aula Inglês Fácil Inglês Fácil